O meu padrinho, que já faleceu aliás, quando eu era mais novo, tipo assim, eu sempre fui muito fissurado em comer fruta, tá ligado? Pra caralho. A frutose foi o que me engordou praticamente. Eu comia tipo 20 porções por dia. Quando eu era moleque, quando eu era moleque na Páscoa, ele me deu, ele tinha comprado um ovo de Páscoa pra mim, tá ligado? Só que de zoeira ele me deu uma sacola de goiaba. E eu tinha tipo, sei lá, 10 aninhos, 10 ou 11 aninhos, minha mãe que conta isso. Ele falou que quando ele tirou a sacola de goiaba, eu peguei a sacola de goiaba, falei, caralho, obrigado! E saí comendo goiaba. Ela que conta, tá ligado? Eu falei, caralho, foda-se o chocolate, tá ligado? Mas que ele amou na goiaba. Meu Deus, que é muito bom, mas a goiaba...